Falando agora sobre veículos, gente, o número de veículos furtados aqui em Três Lagoas não chega a ser tão assustador. Mas a forma como esses crimes acontecem é que chamam a atenção. Muitos carros e motocicletas acabam sendo furtados por descuido aí do motorista. Vamos conferir agora algumas dicas de como evitar esses furtos na reportagem do Israel Espíndola. Os furtos de veículos, seja carro ou motocicleta, são recorrentes em Três Lagoas. Diariamente noticiamos esse tipo de crime em bairros e até mesmo na região central da cidade. Por isso, é importante adotar alguns hábitos de segurança que vão ajudar a evitar que ocorrências desse tipo aconteçam. Como explica o delegado da Polícia Civil, Ricardo Cavanha. Os cuidados são aqueles cuidados básicos que a gente deve ter com aquelas coisas que nos pertencem. Primeira coisa é sempre procurar deixar esses veículos em um lugar abrigado, dentro da residência, dentro do portão fechado ou algo parecido. Se por algum motivo está na rua, durante o final de semana, vai frequentar um bar ou um anchonete, deixar sempre um lugar bem iluminado, em que haja uma grande circulação de pessoas, não deixar em lugares ermos, distantes do ponto que se vai frequentar e que possa favorecer a ação de criminosos. Outras dicas simples e eficazes são, não deixe nada à amostra no interior do veículo. Guarde documentos, bolsas, pastas, aparelhos GPS, roupas no porta-malas ou no porta-luvas do carro. Evite colar adesivos que exponham detalhes da sua vida. Aquele adesivo legal pode parecer inofensivo acessório para embelezar a lataria do seu carro, mas ele também fornece informações sobre lugares que você frequenta, sua condição social e os membros da sua família. Instale itens de segurança. Vale a pena investir em equipamentos de segurança para evitar a ação dos ladrões. Outro fato recorrente aqui em Três Lagoas é achar que tudo é rapidinho. A pessoa chega, estaciona o veículo ou a motocicleta e acaba esquecendo a chave no contato. Aí, a ocasião faz o ladrão. Muito comum nos registros de furtos, por exemplo, de motocicletas, em que você observa, a própria vítima nos narra que, no momento em que estacionou a sua motocicleta, deixou a chave no contato e ainda o capacete no guidão da motocicleta. Então, é óbvio que isso, por uma ação de um criminoso, vai facilitar de uma maneira muito, muito, muito grande a ação desse cidadão. A mesma coisa com relação aos automóveis, aos carros. Você, quando parar esse veículo em algum local, lembrar de fechar os vidros, trancar as portas, acionar o alarme e verificar se esses vidros estão realmente fechados. Muitas das vezes, por uma falha técnica ali, a hora que você aciona o alarme, o carro fecha, ele trava, mas o vidro não sobe. Então, são cuidados aí que eu acho que é bem simples de serem tomados e que evitam uma grande, evitaria um grande volume de ocorrências de furto de veículos. De acordo com o levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, no ano de 2022, foram furtados 134 veículos, entre carro, motocicleta e caminhão. Já neste ano, são 23 ocorrências de furtos registradas. De acordo com a Polícia Civil, muitos desses veículos já foram recuperados e as equipes de segurança atuam com rigor em Três Lagoas. As ações aí da Polícia Militar, num primeiro momento, né, que tem as ações aí direcionadas, ações preventivas aí, ostensivas nas ruas aí, o volume de veículos recuperados pela Polícia Militar é muito grande aqui em Três Lagoas e isso é muito elogiável. Da mesma forma, a Polícia Civil também recupera uma grande quantidade de veículos em razão de investigações. Às vezes, a gente, a vítima registra o furto de uma motocicleta, por exemplo, todos esses furtos de motocicletas, de veículos que são registrados, a Polícia Civil, aqui a SIG, vai até o local, verifica câmeras de segurança. Numa dessas ações, a Polícia Civil acaba identificando quem são os autores, normalmente conhecidos aí dos meios policiais. E assim, facilita de tentar localizar esses indivíduos e grande parte das vezes acaba tendo um resultado positivo na questão de localizar também o veículo subtraído. Ainda que esse cidadão tenha repassado esse veículo para terceiros e aí a gente consegue até também enquadrar pelo crime de receptação aquele cidadão que está em posse de um veículo objeto de furto ou roubo. Então, vamos lá.